Nossa tropa tá na pista lucrando pesado igual Pablo Escobar Protegido sendo filho de algum choroque e olha que nem subir a mar Filha da puta assassino de farda se tenta subir nós vamos te enguiçar Atividade dobrada no morro no horário da creche que eles querem brotar Pra que eles falso que colar do meu lado cheio de lero lero, zero relevância Só para conosco e depois da nossa utilidade reconhece a nossa importância Salve, salve, rapaziada, o MC pega o voto do bagulho, manda ele aqui pra tropa MC Hariel, MC Real SP, MC Neguinho do Cachetá e MC Léo da Baixada Velar É isso aí, sétimo som Faixa número 7 do álbum do disco do Hariel, não sei Vamos ver essa brincadeira aí É um beat, uma letra, tem que respeitar, porra Conexão, 011, Baixada Santista, é a selva de pedra Trava no chip dos bico, operando a chance de futuro Eu vi no funk, uma mudança e me joguei por esse rumo Percebi que tinha muitos, ficou ruim, tinha poucos Melhorou votar os muitos, eu sempre me liguei que o jogo é feito de realidade Não dá mais pra chapar, na verdade é de ter sorte, não dá chance passar Que limita o maluqueiro que permite sonhar Vira vitória pra história que amanhã eu vou cantar Ah, 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 manda pôs G5 na lente do vidro dessa vela Ah, 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 que eu só vou passar batidão nos olhos de quem veja Ah, 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 manda pôs G5 na lente do vidro dessa vela Ah, 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 que eu só vou passar batidão na cara de quem roubar Pisando no conforto do Nike sem pisar no oponente Eu agradeço e fortaleço quem fortaleceu Acredito, sorte só pra quem zumbou é o retorno Meu amor, quem foi no corre fui eu É, não tem que o tempo fique, só quem vai passar é nós Então aqui sou passageiro, eu vou soltar minha voz Vai ver na cara do recalque de placa pra nós Quando vê o bonde atracando de nave veloz Os anos correm, os meses passam, as horas voam Mas eu tá aí pra te mostrar o alicerce de toda a tripeira É só ter fé e foco que você vai conseguir Manda pro G5 na lente do vidro dessa vila Que eu só vou passar batidão aos olhos de quem me beijar Manda pro G5 na lente do vidro dessa vila O foco é só, bicho, uma letra por favela escutar É só vários corre e os progressos tá milhão, tá milhão O nordestino que era pobre na contramão Sem direção nesse mundão Pois é, se hoje o pai fala tá caindo chuva Na Baixa da Santista, nós que manda a busca Na terra da Gauru, os pilantra anula Joga o champanhe pro ar Essa é pra saber que eu venci Se eu tô no conforto dessa nave foi porque eu mereci Esse é o corre do MC Solta o beat, uma letra na pureza, com certeza vai fluir Manda pro G5 na lente do vidro dessa vila Que eu vou passar batidão aos olhos que vem me beijar Manda pro G5 na lente do vidro dessa vila Ah, que eu vou passar batidão aos olhos que vem me beijar Trajadão de fé, blindado de felicidade Quem vir na maldade nem vai conseguir me ver De velar em alta velocidade Pela cidade, nos quatro cantos de SP E os bico que me vê, constro tá na quebrada Tenta ver, quer saber, de mim não vê nada Quando souber vai ficar de alma roubada Nós roletando de velar sem placa Nas avenida para tudo As na fucha de meia milha Vou tacar macha no mundo Maloqueiro, picadilha Deus é o meu guia, ilumina o dia a dia Quem não consegue vencer, quer me derrubar Se querer é poder, vocês vão me velar E sem querer eu já ganhei a sua inveja no olhar Ah, manda pro G5 na lente do vidro dessa vila Ah, 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 ah Que eu vou passar batidão aos olhos de quem invejar Ah, 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 ah Manda pro G5 na lente do vidro dessa vila Ah, ah, ah É o Raridade, o Rian Léo da Baixada e o NK E o Neguinho do Caxeim tá Tava four timezinho Da Liar Rapaziada, pega a visão do C&A Achei o som da hora Porra, Arial deitor Cê é louco Já começou quebrando tudo O primeiro verso do ralhão já é aulas Depois ele acerta mais umas ponte bolada Tá ligado? Te fala, esse ralhão é embaçado E a SP mandou muito também Sarnio gostou da parte dele A parte dele do cachetar também ficou da hora Te fala, cê já tá uma ponte boa Ih, quem fechou? Léo da Baixada? Isso aí, esse mano também é bom Cê já tá um verso maneiro Cê já tá uma ponte boa Da hora O clipe é da hora, sempre mais da hora Tá ligado? De cria, pô Te falo, gravando o efeito A barra abelha de algum cria Com a nave estacionada na frente Bagulho sincero Cara, ralhão é muito bom de letra Te falo, ralhão é muito bom de letra Cê é louco, que cara embaçado da porra Rapaziada, vejam só o vídeo que vocês acharam Tamo junto e misturado, faz deus nas crianças Comenta um bagulho top pra nós gravar aquele react E a norma é a tropa TEM!